Ele, Simon Lima, mais uma informação aqui do nosso estado do Piauí. A informação agora é do interior, porque o homem que teria executado um outro em Barras, região norte do estado, acaba de ser capturado pela polícia civil, Simon. Exatamente, Helder. Esse crime ocorreu em fevereiro deste ano, ali na cidade de Barras, região norte daqui do Piauí. E agora a polícia civil realizou a prisão de um homem envolvido no assassinato de Júnior Evangelista Santos Macedo, conhecido como Pifita. Júnior Evangelista foi espancado e esfaqueado na região da cabeça, no bairro Vila França, por pelo menos dois criminosos. Ele chegou a ser internado na época, mas 28 dias depois ele faleceu devido às complicações. Agora a polícia civil capturou um dos envolvidos e se espera que o próximo também seja preso nas próximas horas, Helder. Muito bem, tá aí então. Atualizações com Simon Lima. Obrigado, Simon, pelas informações. Até amanhã. Mais notícias aqui do estado do Piauí. Satisfação, meu irmão. É isso. Simon Lima aqui de Teresina, no Piauí.